No programa Francisco Barbosa, Cantinho do Bicho. Às dez e meia, Cantinho do Bicho, rodada a um com Cláudio Maurício, biólogo do Instituto Vital Brasil, que vai falar sobre a aranha viúva negra. Bom dia, Cláudio Maurício. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupi. Bom dia, Francisco Barbosa. Barbosa, você sabe qual é a aranha mais famosa do mundo? É a aranha viúva negra. A humanidade tem curiosidade sobre esse animal há milênios, principalmente porque, como é que um animal tão pequeno, a gente tem que lembrar que as aranhas viúva negra mal cobram uma moeda de um real, como é que esse animalzinho é capaz de causar um envenenamento com manifestações tão graves no ser humano? Pois é, o veneno da viúva negra, ele atua no sistema nervoso, causando um quadro de muita dor, tremor, sudorese, espasmos musculares que podem perdurar até por meses quando a pessoa não é tratada corretamente. E isso sempre chamou a atenção da medicina, da área de pesquisa e principalmente da população. Agora, mesmo com esse nome, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, as aranhas viúvas negras, elas têm o colorido preto e vermelho, o que agrada a boa parte da população, mas que desagrada uma outra parte, né? Mas o mais importante é que esse colorido, às vezes, faz com que as pessoas, principalmente as crianças, possam confundir esse animal com aquele simpático inseto, a joaninha. Então, a gente tem que evitar. A viúva negra, ela ocorre em praticamente todo o Brasil e aqui no litoral do Rio de Janeiro, ela é bastante comum nas regiões de Restinga e pode aparecer dentro das casas de balneário. Então, fica valendo aquelas regras. Jamais tocar uma aranha com a mão, não tem primeiro socorro efetivo, tem que procurar socorro médico sempre quando tiver contato com esses animais. Obrigado, um bom sábado, um bom final de semana para todo mundo.